Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema, eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui com vocês, talvez não tão diferente assim né, a gente vira e mexe, lê alguns PDFs aqui, eu vou comentando as passagens, mas hoje eu digo que é diferente porque eu recebi recentemente em um live pics de um ouvinte que tava começando a escrever artigos e aí ele pediu para eu ler isso aqui em vídeo e eu achei a proposta legal, uma forma de comunicação com vocês e também incentivar os ouvintes aí a escrever. Eu acho que isso aqui é um artigo bastante introdutório, eu acho que é interessante a gente dar uma analisada aqui, que são 10 conceitos políticos básicos. Eu dei uma leve pincelada para saber mais ou menos do que se tratava, mas não li em detalhes, então vou ler em primeira mão aqui com vocês. O perfil aqui é Substex, como é que fala o nome desse site aqui? Acho que é isso mesmo né, é substex.com. O pessoal consegue dar apoio para a galera que escreve artigo nesse site aqui, é uma plataforma bem legal. O nome do perfil é cartas do exílio. E bom, vamos analisar aqui rapidamente, mas antes disso, antes de iniciar a leitura aqui, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aí um gostei no vídeo, conferirem se estão inscritos no canal. Muita gente assistiu os vídeos aqui, mas não se inscreve, então por favor, chegamos aí a 10k e vamos continuar subindo rumo ao infinito. E lógico, se você quiser apoiar o canal financeiramente, tem a chave Pix, tem as lives de Live Pix aqui toda sexta e sábado, e além disso, também temos o clube de membros do canal, que é a forma de financiar o conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Bom, já terminando de passar o chapéu aqui já com vocês, vamos começar a nossa leitura. 10 conceitos políticos básicos. Não sabe por onde começar? Vem comigo. Eu queria começar dizendo aqui que eu não gosto muito desse linguajar de quem está fazendo um vídeo por YouTube, porque esse linguajar é muito chulo, do qual eu utilizo. Mas a minha recomendação, inclusive, essa recomendação em partes tem no Homero também, que eu tento tomar muito cuidado quando eu vou escrever um artigo, que é para não colocar os meus vícios de linguagem em certas simplificações de apresentação na escrita. Isso aqui é sério, tá? Agora não brincando. Mas buscar fazer, assim, tem que ser algo descontraído. Os artigos têm isso. Mas tem algumas coisas que a gente vê principalmente que funcionam muito em formato de vídeo e na escrita não fica muito legal. Mas, enfim, isso aqui é uma coisa bem por cima. Aqui a gente já começa aqui com um texto em primeira pessoa. Vamos lá. Eu vejo muita gente falar sobre política no Brasil, porém eu vejo que essas pessoas, mesmo com entendimento de política, história e psicologia em geral... Não, aí ficou ruim, hein? História e psicologia em geral? Aí não. Vírgula cai nos mesmos hábitos de acreditar na política como nós nos é apresentada e não como ela realmente acontece. Como assim ela realmente acontece? Você está querendo se referir aqui a uma tese meio maquiavel, meio realpolitik? Ignorar as afinidades ideológicas, as paixões, os idealismos para se apegar à política da prática? Bom, não sei. Vamos ler aqui. Ou pior, é quando a pessoa fica fascinada por um período político, como a Era Vargas, ditadura militar, império... Indireta, querida... Brincadeira. Redemocratização ou a tão famigerada Segunda Guerra Mundial. E então essa pessoa acredita que as soluções aplicadas naquele período podem ser totalmente transplantadas para o nosso tempo. Isso aqui é muito importante, cara. Jorge Nanete com hiperfoco no... E eu não diria nem só períodos históricos, mas a formulações também é complicado. Desde o Cede Vacante, que vai combater os males da reforma e do iluminismo, com uma reforma ultratradicionalista, até também a galera que é fascinada em fórmulas econômicas da escola austríaca, e tcharará, tcharará, ignora a realidade da praxis, a realidade prática. Assim como todas as coisas, a política tem aspectos exclusivos de seu tempo e região, e outros aspectos perenes. Ah, esse monte de jeito tá me dando nervoso. Essa lista de 10 conceitos fala sobre o perene na política, e obviamente eu não decifrei isso na minha mente, mas de vários autores é a chamada teoria da elite italiana, e mais alguns autores importantes do século XX. Citou Elite Theory, ou seja, o mero citado. Mas eu concordo bastante com o pragmatismo da Elite Theory, porque ela alia algumas coisas interessantes. Como elites transnacionais funcionam, como a organização humana no geral funciona, e como, como que eu posso dizer assim, a real política, o pragmatismo, deve ser visto em matéria de Estado e praticado, mas ao mesmo tempo não retira totalmente o escopo moral e ideológico que alicerça essa forma de organização natural da humanidade. Abaixo os 10 conceitos mais importantes para se entender de política. Friend Enemy Distinction. Ai, começou a viadagem. Traduz, traduz. Eu gosto de coisa, se tu quiser traduz até no nome. Frederic vira Frederico. Coloca aí, James vira Tiago. Por favor, que é a tradução de tudo. Eu sou brasileiro. Moralidade é a distinção entre o bem e o mal. Estética é a distinção entre o belo e o feio. E o político é a distinção entre amigo e o inimigo. Todos os atos políticos podem ser reduzidos a ajudar seus amigos e prejudicar seus inimigos. Essa distinção é fundamentalmente uma distinção de identidade, seja étnica, religiosa, sexual, regional ou civil. A distinção acontece quando os lados se tornam ameaças. ao modo de vida e existência um do outro e não podem coexistir sem que um seja subjulgado. Isso é, as áreas são finitas, os bens são escassos. Então, necessariamente, uma forma específica de ordenação, seja religiosa, institucional ou afins, exige a assimilação do outro, ou do espaço, ou do campo de ideias. Até mesmo as mesmas ideias, as bens são disputadas. Então, isso aqui está correto. O liberalismo tentou apagar essa distinção apelando para universais. A humanidade, o livre mercado, a democracia. Porém, essa tática só apaga a percepção do amigo-inimigo e não a distinção em si. Pois, quando o poder é ameaçado, você é marcado como um inimigo do universal, um inimigo da humanidade, da democracia, etc. É um paradoxo. Se certos valores são universais, são da humanidade, Como que pode existir um cara que não faz parte do universal? É um furo na própria teoria, né? Isso demonstra que a virtude política mais importante é a lealdade. É a lealdade, é um ator político... Como é que é? Isso demonstra que a virtude política mais importante é a lealdade. Será que seria uma vírgula aqui? É um ator político eficiente, vírgula. É aquele que sabe dar e receber lealdade. É... Por que que isso demonstra isso? Achei complexo. Complexo não, eu não entendi o ponto de conexão. Por que que quando ele está falando aqui sobre o liberalismo... Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Então, se a política... Vamos lá. Se a política é saber a distinção entre amigo e inimigo, o que demonstra é que uma virtude política das mais importantes é a lealdade. Ou seja, é você saber distinguir quem quer ser o amigo e ser leal a ele. Não sei. Não sei. Se a gente vai falar de praxis política... Faz sentido. É que tem dois lados, né? Tem gente que vai defender... E eu acho que eu estaria mais desse lado. A lealdade como um fator de perenidade, de confiança nas relações. E tem outros que são mais maquiavélicos, né? Que é mais comum da análise política do poder como um todo. Que é justamente o conceito de que a política é amoral. Então, não tem problema você ser imoral no jogo. Você trair quem te estendeu a mão. Na verdade, Maquiavel até recomenda isso, né? Mas... Eu não defendo Maquiavel. Mas... Colocam aí como pai, o teórico, fundador da ciência política, né? Dois. Fórmulas políticas. Todo regime precisa de um motivo e justificação para governar. Na Idade Média, era o direito divino dos seis. Durante o século XIX e XX, era o consentimento da maioria. A democracia. É. É. Na Idade Média e era moderna, ainda era o direito divino, né? A modernidade é um período meio... Nebuloso, né? Mas... A fórmula política democrática motivou as ações políticas que acabaram com as monarquias e substituíram os seis e lordes por políticos e burocratas. Assim, a formação dos estados modernos e junto da alteração do conceito de legitimidade que serviu de muleta justamente para bater nos seis e na monarquia, foi o que desembocou em burocratas. Existe uma burocracia técnica para o funcionamento do estado moderno centralizado e os políticos como representantes do poder político que supostamente teriam a aval da maioria, né? Na segunda metade do século XX surgiu uma nova fórmula política, o antifascismo, que é a nossa fórmula política atual. O antifascismo é a nossa fórmula política atual? Acho que não, acho que é só o liberalismo padrão mesmo. Se você pegar do final do século XVIII para cá, basicamente o que impera, mesmo em conflitos com outras forças, é o liberalismo puro e simples mesmo, a primeira teoria política, os imperativos de Kant, os imperativos do livre mercado, da democracia, ainda se mantém tudo de pé. Ela serve para justificar a aquisição e manutenção do poder. Todos os países têm aversão ao partido nazista e nossos, né? O nazista, o nosso, são os militares de 64, tá? Entendi aqui. Ou seja, no mundo ocidental, europeu e norte-americano, o nazismo é o novo satã e aqui no Brasil é os militares. É, é que eu acho que aqui não conseguiu fazer a mesma pecha, né? Tentaram. A Comissão da Verdade foi uma tentativa de um novo Nuremberg, mas não colou não. Agora, quanto aos NSs, aí eu tendo a concordar. Eu diria que 1945 foi o ano do anticristo, vamos dizer assim. Não que, de alguma forma, os camaradinhas alemães fossem flor que se cheirem. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que, a partir dali, a nova ordem política criou dogmas. E o que é sacro, o que é santo e aquilo que é abominável. Então, houve um santo sacrifício que legitima fazer qualquer coisa em nome de um povo e em nome do combate àqueles que realizaram o sacrifício. Então, os acontecimentos na Alemanha foram basicamente elevados à condição de novo cordeiro santo. E aí, tudo que se opõe àquilo, de alguma forma, da forma mais longínqua que seja, seria o novo Satã. Então, foram eleitos novos paradigmas cristocêntricos e luciferinos. Aí eu tendo a concordar com você. Você pode perceber a fórmula política em ação quando os dois lados de qualquer conflito político invocam uma guerra que acabou há 80 anos e um partido derrotado de um país a um oceano de distância. É, sim. Meio que é o novo feio. Você é do demônio, é. Você é fascista, você é nazista e pronto. Derrubem o canal do monarque! Três. A catedral. Você já imaginou como corporações... Ah, isso aqui realmente, a catedral está dentro do Caetano Mosca, né? A teoria das elites dele. Você já imaginou como corporações, jornais, emissoras de TV, mídias sociais, partidos políticos, têm todos a mesma opinião sobre as grandes polêmicas da sociedade, mudanças climáticas, não pode falar, ideologia de gênero e racial, feminismo, democracia, eles podem divergir levemente, mas no fundo têm todas as mesmas opiniões. Aí, cara, aí não pode falar nada, cara. Porque aí você vai chegar e vai falar assim, atenção, pegue o nome dos donos desses meios de comunicação. Vão na Wikipedia americana, early life, brincadeira, só, só, piadolas. Mas existe uma organização descentralizada que controla o consenso e a Overton Window na... Ah, a janela de Overton nas instit... Ah, só, você fala janela de Overton com Overton Window, hein, gayzão, nas instituições brasileiras e mundiais. Essa organização faz a manutenção do prestígio acadêmico que nasce nas universidades e distribuída para as instituições através do jornalismo. É, aqui a gente pode resumir com quem banca a festa, escolhe a música, né? Então, se um grupo político específico saiu vitorioso da Revolução Industrial para cá, que seria a burguesia transnacional imperialista, os centros econômicos, os países imperiais, e eles dependem dos preceitos da primeira teoria política, ou seja, da democracia, do livre comércio, do combate a qualquer forma de resistência a esses valores, então é evidente que eles concentrando todo o poder econômico, quase que mundial, eles têm controle sobre os jornais, os meios de comunicação e afins e façam valer a sua cacofania, fazem valer as suas narrativas para que as instituições que fazem a manutenção da sua rentabilidade não sejam esfareladas, né? Porque se você tem um governo, vamos dizer assim, mais nacionalista, mais anti-globalização, o que vai acontecer? Você vai cortar grande parte dos lucros dessa bancada de corporações ligadas à indústria, de banqueiros, de afins. Então é aí que nasce a janela de Overton, ela se subordina à necessidade de manutenção do poder político e econômico, da casta que nos domina, vai aí caminhando para três séculos. Como todas as pessoas em cargos de influência passam por uma ou mais universidade, todas têm a mesma tendência e instintos a respeitarem as sugestões das universidades por suas próprias credenciais dependem dos prestígios delas. concordo na prática. É um pouco mais complexo, mas concordo. Quando você tem um lobby muito grande, desses setores bancários, que tem organizações, que financiam pesquisas e afins, e essa é a única fonte para você ter uma carreira acadêmica, vai rolar isso? O que países e incidentes fazem é o Estado ser o principal órgão de contraposição a esses grupos transnacionais. E aí, através do Estado, você consegue bancar pesquisas dissidentes que vão defender o interesse nacional em face, em oposição a esses interesses transnacionais. Então, não diria que é impossível na universidade você conseguir se opor às teses hegemônicas. Mas você vai ter que ter peito de aço e umas costas bem quentes. O jornalismo serve como disseminador... É, jornalismo fica mais difícil. O jornalismo serve como disseminador dessas ideias e reinterpreta as notícias através das lentes do consenso universitário, simplesmente porque o consenso universitário tem um monopólio credencial e prestígio acadêmico. A gente criou uma classe onde eles dão o negócio final, batem o martelo e aí as elites transnacionais compraram esse consenso acadêmico. Esse processo funciona como uma lavagem de dinheiro, mas com opiniões que geram poder aqueles alinhados com a opinião correta. Essas opiniões vão se espalhando pelas instituições e ganhando força, pois cada instituição anterior que lavou a ideia acrescentou sua credibilidade a ela. Então pessoas em posição de poder são obrigadas por pressão social, legal, financeira, aceitar e celebrar essas ideias. Cara, isso aqui é muito importante porque é uma coisa que o agro-brasileiro é extremamente burro porque você fica vendo aqui quem que financia acadêmico, pesquisador, antropólogo, sociólogo, principalmente artigos relacionados a mudanças ambientais, a questão no Cerrado, a questão na Amazônia. Todas as pesquisas são bancadas, algumas com dinheiro público, mas já com autoridades públicas corrompidas e principalmente por ONGs, grupos financeiros internacionais. Ou seja, é por isso que todas as pesquisas colocam as forças produtivas do país como um problema ao meio ambiente, aos povos indígenas, a isso e aquilo, agride diretamente as forças produtivas do país e nunca tem alguém defendendo essas forças produtivas nacionais, justamente porque as forças produtivas nacionais que estão fazendo dinheiro não estão investindo em historiadores, antropólogos, sociólogos, geógrafos, para escreverem teses defendendo o interesse deles. Ou seja, gente, o problema é que até a nossa elite é burra. E aí, esse parágrafo aqui, a gente tem um speedrun ocorrendo agora no país. Quatro. De novo, nome em inglês muito gay. The Manajar... Como é? Manajar... Não sei o que significa isso. Os marxistas acreditam que existam duas classes, os proletários que fazem o trabalho e recebem o salário, e os burgueses, donos do meio de produção. Mas existe uma terceira classe que é ignorada de propósito, os burocratas, que não são donos da propriedade, mas mantêm o controle operacional das atividades diárias de uma instituição. É, é que na visão dos comunistas, os burocratas, eles são uma classe um tanto quanto diferente, mas ainda se enquadram em partes dentro da burguesia, porque o Estado é burguês. Então, teoricamente, é que entra uma questão. Os burocratas de alto escalão geralmente são oriundos da burguesia, têm investimentos próprios, enquanto os funcionários públicos de baixa classe são considerados proletários porque estão só cumprindo ordens. Só que se o Estado é burguês, então o seu alto escalão também, obviamente, é, porque a burguesia domina o Estado, né? Enfim, isso aí eu vou deixar para os comunistas responderem também. Com a criação do mercado de ações em empresas públicas, não estatais públicas, os acionistas ficaram cada vez mais dispersos, tendo pouco controle real das empresas, e muitas vezes empresas com acionistas têm ações em outras empresas. Isso faz o burguês ainda mais distante e com menos controle da própria empresa, o que empodera a classe administrativa, os burocratas. É, só que eu não diria, é que aí que vem a questão, os burocratas aqui estão se referindo a todo tipo de burocrata, não só o funcionário público, porque aí você levantou uma boa questão, porque acionista vai estar equiparado ao termo de burocrata nesse texto, porque a forma principal de dominação nos mercados, mesmo quando há empresas nacionais no seu país, é a questão do capital aberto, que daí tem um monte de acionistas que comperem o dono da empresa a tomar certas posturas, ou se não, vão tirar o dinheiro daquela bolsa. E aí? Esses caras também são considerados burocratas, segundo a lógica do parágrafo? É uma boa questão. Porque o burocrata remete a uma coisa estatal. E eu diria que o último problema para a soberania dos países hoje é necessariamente os burocratas, porque os burocratas, quando levados, não só por um instinto corrupto, mas de forma a colaborar com forças antinacionais, geralmente eles estão sendo corrompidos justamente por essas forças econômicas internacionais. Então eles já são uma delegação desse poder econômico externo. E aí você vê a questão, quem que é o problema? O burocrata que está sendo comprado ou o cara que está comprando ele efetivamente? Você vai acabar com a questão como? É mais fácil você ir na cabeça do povo em vez de atacar os tentáculos, né? Isso também acontece em estatais, cujo dono tecnicamente é o povo e mesmo os representantes do povo como deputados e senadores têm pouco controle sobre as operações diárias da estatal. Mesmo o presidente tem dificuldade de trocar o alto escalão de uma estatal ou o aparelho burocrático do Estado, o que dá grande liberdade a burocratas que não têm nenhuma ligação de responsabilidade real com o que ele está administrando. Ah, então acho que o meu conceito de burocrata aqui relacionado a uma elite financeira especuladora fez mais sentido. Através do capital investido nas bolsas, eles têm controle real da administração das empresas, ou seja, eles conseguem impelir os teóricos administradores e os proprietários da empresa a tomar as decisões que ele, o especulador, quer simplesmente pela força do seu capital. Então o objetivo do burocrata não se torna o lucro ou a eficiência, mas crescer seu departamento e ter mais funções de instituição sob seu controle. E o que une esses burocratas é uma cultura comum que eles recebem junto com as suas credenciais, a cultura das universidades. Ou seja, o burocrata... Pô, mas agora eu fiquei confuso, porque o burocrata não é o especulador que eu estou dizendo aqui. O burocrata é outro sujeito. Então o objetivo do burocrata não se torna lucro ou eficiência. Então seria um burocrata quase que na função de um administrador. Mas cresce seu departamento e ter funções de instituição sob seu controle. Ou seja, ele quer ter uma imagem institucional e para isso ele precisa da validação... Tá, acho que entendi. O burocrata não está administrando de verdade as empresas deles. Ele quer a aparência para conseguir manter os investidores com o seu dinheiro ali. E para isso ele precisa pegar as teses que o próprio mercado financeiro financiou nas universidades e mostrar para os investidores que ele está respeitando aquela cultura acadêmica estabelecida. Acho que deu para pegar aqui. Interessante o ponto aqui, hein, ouvinte? Esse aqui foi... Ou seja, o burocrata, ele teoricamente seria um administrador. Mas ele não está preocupado com a administração da empresa. Ele está preocupado em agradar quem bota dinheiro na empresa com capital aberto. E aí entra as universidades. Porque ele precisa seguir o que as universidades ditam como consenso na cultura para agradar os investidores. Que por sua vez são os investidores que bancam as teses acadêmicas para que fiquem impelidos os burocratas de fazer o que os próprios investidores querem. É um sistema que se autodigesta. Muito bom, muito bom. 5. Globo Homo. Homogeneidade global. Imagine uma lâmpada e uma empresa que fabrica essa lâmpada. Para essa empresa pode vender essa lâmpada em todo mundo é necessário uma infraestrutura similar em todos os países. Com eletricidade, o bucal correto, a precificação, um sistema de pagamento. Tudo muito parecido. Pois adequar suas lâmpadas a cada cultura diversa custaria muito dinheiro e iria ser pouco eficiente. O mesmo vale para instituições, burocracias e sistemas administrativos e, finalmente, pessoas. Organizações como a ONU, OMS, corporações multinacionais, como o Google, precisam que os países tenham um povo e cultura parecidos para que eles consigam interagir com esse povo de maneira eficiente. Então, as idiocracias dos países e regiões é inaceitável para essas instituições. Por isso, eles financiam e promovem uma homogeneização cultural para que todos os povos sejam iguais. cosmopolitas, individualistas, tolerantes, consumidores, com valores genéricos e que tenham a mesma visão que todas as outras pessoas no mundo, uma grande Califórnia. Isso aqui é o grande ponto fundamental para entender. porque a Agenda Woke não diz respeito ao grande projeto do globalismo para implementar o comunismo. Para que você precisa de uma pessoa trans palestrando para crianças de 5 anos para o comunismo ser implantado? Você não precisa disso. Agora, se você faz a questão da sexualidade se tornar a identidade do sujeito e não mais a sua cultura, ou seja, o que é o sujeito indiano? Em teoria, seria o cara que é hindu, que segue os seus preceitos, a sua cultura. O que seria o brasileiro? Seria o cara que é católico, que segue os seus preceitos da sua fé. Cada um seguiria o seu. Agora, se você seculariza as gerações recentes através da globalização e justamente dos meios de comunicação que se tornaram globalizados com a internet. Se você consegue secularizar essas culturas, e aí vem aquela questão do Google. Por que o Google celebra a porra do dia do avião? Sei lá, coloca um negocinho lá no Google no dia de qualquer data ridícula, mas, por exemplo, quando é na Páscoa, ele não faz qualquer menção a Cristo lá no logotipo dele. Porque o fim é você adorar coisas abstratas. Então, qual que vai ser a sua identidade? Vai ser você dar o rabo. Não. Toda a minha identidade vai girar em torno de eu dar o rabo. E com isso eu consigo me identificar com qualquer um que dê o rabo no mundo. Você será o grande gaysistão. Na prática. Por que? É uma coisa que não te dá valores para ter resistência às propagandas do capital. E, ao mesmo tempo, você se torna extremamente frágil a essas propagandas do capital. Então, é um sujeito completamente desvinculado da sua terra, das suas tradições, de qualquer senso crítico, onde ele está reduzido a uma identidade enlatada e que serve para qualquer lugar do mundo, que é o que ele está apresentando aqui nesse ponto aqui. Ele apresenta as burocracias, mas a questão é que o processo está tão avançado que o negócio agora é artificializar as identidades. Porque aí você consegue vender o mesmo produto para todo mundo no mundo. Ou seja, não vai ter diferença entre o jovem brasileiro, o colombiano, canadense, japonês e sueco. Porque todo mundo vai consumir as mesmas coisas ou está sobre as mesmas influências. Então, tudo isso no fim de se respeito a facilitar a expansão da indústria dos países centrais. E, logicamente, fragilizar a capacidade crítica dos países periféricos impondo um regime que seja facilmente comprável por esses conglomerados econômicos. Isso é, que regime esse? A democracia liberal. Por isso, ela tem que ser incontestável. Enfim, seis, democracia. O Deus que falhou. A democracia é a pior forma de governo. Na teoria, a maioria decide os sumos da nação elegendo seus representantes. Na prática, a opinião pública define o que é aceitável na democracia. Então, minorias organizadas criam aparatos para controlar a opinião pública. Um Estado controlado pela mídia e a percepção da opinião pública tem muito mais força que a opinião pública real. O que ele está dizendo aqui é Na prática, um pequeno grupo de pessoas de forma organizada estimulam determinadas pautas e pensamentos dando a impressão de que a maioria concorda com aquilo ali. Ou seja, o que vale mais é a aparência da opinião pública do que o que realmente é cancelado. Por exemplo, pega a Globo aí. Todo dia de manhã, ela vai colocar lá o, sei lá, o bom dia com a Fátima dando uma lacrada diferente. Se você, assim, começar a falar com as tiazinhas que realmente assiste Globo, ela vai pensar que... Ela vai ver que aquilo ali não é real, é artificial, mas ela vai ficar receosa com medo de contrapor aquilo ali que ataca os seus valores. Mas ela tem uma sensação de que uma parcela da sociedade considerável concorda com aquilo ali. Quando, na real, é uma ínfima minoria. Isso é muito forte com a juventude hoje. Principalmente a geração alfa. Na geração X, já era todo mundo... Na geração Z, já era todo mundo meio cagão já. Mas, também, a gente tinha esse gostinho de desafiar essas coisas estabelecidas. Agora, principalmente trabalhando com criança, você percebe muito isso. Na geração alfa, ninguém tem coragem de dar uma zoada no LGBTQIA+, YZ, XY, alfa, megaturbo. Ninguém tem coragem de dar uma descascada braba em feminismo. Porque todo mundo está à mercê dessa questão que parece que é hegemônica. E é engraçado como isso não fica só recito à grande mídia, porque fica esses satélites de youtubers, que aí eles também... Sabem que o público deles não defende aquilo ali, mas eles sabem que tem um público novo vindo, então ele vai defender pautas para ganhar mais dinheiro, patrocínios e afins. Olha como essa dominação cultural já está no nível muito forte. Pega... Vamos lá. Um exemplo simples para vocês aqui. Peguem youtubers que hoje são muito grandes, que no passado trabalhavam com humor extremamente ácido e hoje se prostituíram por dinheiro e defendem coisas abomináveis. Exemplo. Quem lembra de Michael Kister em 2016? O cara fazia a musiquinha do Bolsonaro e zoava feminista. Hoje, ele está completamente castrado, sem bolas. Tudo por dinheiro. Daí, as gerações que conhecem ele hoje, que já está bombado, entendem que esse cara zoeiro tem coisas que não pode brincar. Não vamos ser machistas, gente. essa é uma linha que não deve cruzar. Outro caso. Pô, tinha, por exemplo, Orochi. Era cheat post puro e zoava tudo. Ah, a treta dele lá com xenofobia contra asiático. Até que era meio recente. Agora, é totalmente esquerdo ou macho. Só que ainda é forte, ele já é grande e uma referência para o molecada que está vindo agora. E aí, mesmo o cara que teoricamente brinca com tudo, tem novo dog e massacrossantos que não podem ser feridos. Ele não vai ser um macho tóxico, né? Então, fica essa percepção que mesmo que seja mentirosa, que a maior parte do povo brasileiro goste de debochar de feminista, de discursinho LGBT, etc. Fica na percepção das gerações mais novas que são coisas que não podem brincar. E é isso aqui que ele está se referindo aqui. Só que, em escala macro, não... O fato de a gente estar debatendo isso com compra da opinião de youtuber já demonstra o nível que o jogo está articulado. A ponto que a academia já está comprada, os grandes veículos de comunicação já estão comprados, a ponto de até que o produtor de conteúdo do interior do Paraná também já está comprado até que ter uma opinião enlatada. E o que acontece com quem não reza a cartilha, acho que o caso Monárquia é o melhor exemplo do que acontece com quem não vende a alma para o demônio. Mas enfim. Isso faz todos os aspectos da sociedade serem políticos, pois discordar pode mover a opinião pública, o que gera censura e propaganda, todo dia, o dia inteiro, em todos os aspectos da sociedade. Pior, os governantes não têm incentivo nenhum para ter um projeto de prosperidade da nação, pois seus mandatos, são de 4 em 4 anos. Então eles precisam assaltar os cofres públicos para pagar as minorias organizadas que o colocaram lá. Ou seja, ele precisa nos 4 anos comprar justamente quem manobra essa perspectiva da opinião pública para conseguir continuar aceitável na galera. O maior exemplo disso acho que é o próprio Lula, o maluco que de pelotas, exportador de viado, agora é apoiado pela galerinha da bandeirinha. E, não ironicamente, ou melhor, não coincidentemente, o seu governo atual ele mais tem que pagar a chancela para esses grupos minoritários do que governar em si. Basta ver a gritante diferença dos seus dois primeiros governos com o atual. O dia ele não consegue fazer nada e mesmo assim sai muito caro ter que pagar hospedagens para essas elites minoritárias. pior, o maior incentivo deles é deixar o Estado pior do que eles se encontram, pois o seu rival, que vai assumir a administração, vai ser culpado por todos os problemas gerados na administração anterior. E, finalmente, o processo de seleção de candidatos é controlado por organizações que vão filtrar os candidatos que desejam fazer alguma mudança real. É um jogo de cartas marcadas. Queria mais que a democracia é o pior regime de todos, democracia liberal? por outra questão. Além de já ter uma breve seleção de candidatos, eles ficam basicamente presos porque dependem de capital para fazer campanha. Isso é, é a ditadura do dinheiro. E mais do que isso, mesmo que você tenta ser um outsider, se é um novo bolso que consegue com carisma alto fazer todo mundo fazer campanha para você, essa galera tem, literalmente, um grande conglomerado de mídia formal e informal para destruir a sua imagem. Depois da revelação lá do caso da Mind, que é literalmente um conglomerado que comprou um monte de páginas no Instagram e Twitter para fazer coisa de fofoca e destruir imagens lá envolvendo a choque e essas porcaria, fica ainda mais evidente. É um controle para destruir reputações não só na mídia formal como agora na mídia virtual também. Vamos lá, sete, minorias organizadas. Uma minoria organizada sempre vai derrotar politicamente uma maioria desorganizada, pois esta pode atacar a maioria uma pessoa de cada vez. Hã? Pois esta pode atacar a maioria uma pessoa de cada vez. Ficou meio confuso esse parágrafo aqui, eu reescreveria. Você pode ver esse efeito na cultura do cancelamento ou quando uma ONG empurra uma lei. Organização, coordenação é um dos princípios mais importantes da política e mesmo revoluções consideradas populares como a Revolução Francesa à Russa foram organizadas e direcionadas por elites. Isso é verdade porque nós sabemos o nome das pessoas responsáveis por essas revoluções. Eu diria que isso aqui é o principal problema da direita brasileira que ela fica nesse negócio de precisamos do povo, convoque o povo, capitão. Você nunca vai dominar o povo inteiro. Você sempre vai ter um pequeno grupo seleto que vai coordenar um grupo maior expressivo e que vai impor um regime para a maioria absoluta. Você só precisa ter as pessoas certas envolvidas. Essa questão de você acreditar no coping que o poder emana do povo, que é uma mentira porque o poder emana de Deus e de cima, a questão é que se você acredita nessa merda, você vai ficar num paradoxo porque é impossível convencer todo a totalidade do povo. Então você nunca vai fazer nada porque você nunca vai estar legitimado pelo poder. Enquanto isso, seus inimigos são minorias que manobram o povo, contorcem a forma como eles pensam e impõem coisas a ele. Na praça, a gente precisa de uma elite virtuosa. O que é uma elite virtuosa? Uma aristocracia. Oito, a narcotirania. Tirania é quando o Estado tem o absoluto controle da população e o faz através de leis dracônicas. Anarquia é quando não existe Estado e não há leis. É cada um por si. O nosso regime tem o pior dos dois mundos. Enquanto criminosos são soltos, têm a capacidade de dominar bairros inteiros e podem vitimizar cidadãos a seu bel prazer, sem interferência nenhuma do Estado, os crimes de opinião são severamente punidos e opositores políticos têm suas vidas reviradas em busca dos mais pequenos crimes que serão punidos de forma extrema. O Estado não tem competência ou vontade de investigar e punir todos os crimes, então se foca nos crimes de opinião e daqueles que podem fazer qualquer oposição a seu governo. Então, a narcotirania é uma clara evidência de um Estado colonizado, isso é, um Estado satélite de outro Estado. No caso, o Brasil é sobrepujado pela esfera de influência dos países ocidentais. Quando a gente analisa o desenvolvimento do capitalismo, o que a gente observa? burguesias nacionais se apoderam do Estado e passam a dominar periferias através dos Estados que elas dominaram, os seus Estados de origem. Isso é, se os Estados Unidos domina o Brasil, quem domina os Estados Unidos é a burguesia industrial americana. Hoje já é financeira, né? Teve essa transmutação aí. A questão é que um Estado só age contra si mesmo de forma patológica, ou seja, contra os seus próprios interesses, se está sendo impelido a isso. O Estado, quanto ser orgânico, vivo, naturalmente, preza pela sua preservação. Isto é, o Estado, vamos colocar aí o establishment, teria por prioritário acabar com a criminalidade porque a criminalidade tira a vida de sujeitos que são úteis à nação. Um Estado colonizado, ele tem que acabar com qualquer forma de resistência daquele Estado que foi se transformado em fantoche. Isso é, quando um Estado domina o outro, o que esse Estado dominante faz com o Estado dominado? Ele faz as próprias instituições do Estado dominado aniquilar os seus elementos virtuosos que poderiam romper com esse laço umbilical de dominação. Então, é natural que é muito interessante para o colonizador estimular na sua colônia um grande incentivo a ações torpes, criminalidade e afim, enquanto pune questões que seriam boas para a fortificação do Estado Nacional. Por exemplo, engenheiros, políticos de vocação nacionalista, e assim, cargos-chefes para o desenvolvimento de um país. o fato do Brasil perseguir opiniões políticas que poderiam salvar o Brasil e deixar gente de bem morrer enquanto não pune quem mata as pessoas de bem é um atestado claro de que o país é colonizado por um outro Estado. Isso aí é bem evidente. É por isso que não faz sentido acreditar que o Brasil tem Estado demais. O Estado que existe no Brasil é de outro Estado. O que se tem no Brasil é um Estado colonial, não é Estado nacional. E é por isso que é necessário um cumprimento revolucionário nesse caso. Nove, bioleninismo. Agora vamos à parte mais controversa desse texto. O bioleninismo é quando um movimento político seleciona por lealdade a causa ao invés de competência. O processo é muito simples. Escolha pessoas que em uma sociedade saudável iriam viver à margem da sociedade e colocar elas em posição de poder. Lenin um fez com criminosos, estupradores, assaltantes, pedófilos e todo tipo que estaria encarcerado a sete chaves na Rússia czarista. Quando Lenin coloca essas pessoas em posição de poder, elas devem tudo a ele. Seu status, seu emprego, seu dinheiro e no fundo elas sabem que sem o partido bolchevique elas estariam apodrecendo em uma cela de prisão. O mesmo acontece hoje em dia. a esquerda seleciona minorias oprimidas e expolir a sociedade produtiva para dar status e recursos para essas pessoas, o que gera lealdade. Essas minorias têm acesso a leis e proteções legais que as pessoas normais da sociedade não têm, além de cotas e incorporações, cargos de governança e ondas criadas exclusivamente para defender seus interesses. Corrigiria aqui, não é que a minoria é super empoderada, é indivíduos que supostamente representam essas minorias. Estou deixando esse ponto aqui para que não haja confusão. por exemplo, Sônia Guajajara, ela está hiper empoderada e ela vai lascar a sociedade comum. Isso significa que pelo fato dela ter ganhado poder, os indígenas do Brasil ganham poder? É evidente que não. É só você ver as estatísticas de mortandade entre as populações indígenas. Silvio Almeida é feito ministro. A população negra do Brasil tem alguma melhoria com isso? Não. Ele tem lucros particulares com isso. Então, essa questão da lealdade é com esses indivíduos que manobram organizações artificiais que dizem representar essas minorias nacionais. Não é que as minorias em si estão sendo empoderadas, só para que não hajam desentendimentos aqui, tá bom? Essas minorias não precisam ser inferiores ou oprimidas, apenas ter essa percepção. Um dos exemplos é a mulher, mas a propaganda, a narrativa e os benefícios em especial são tão poderosos que atraem uma grande massa de mulheres que vão se tornar defensoras fanáticas do regime. É, é, acho que concordo. Mas aí que entra de novo, é muito mais o elemento de falsa organização volta naquela questão da aparência da opinião pública para a opinião pública real. A maior parte das mulheres no Brasil não compartilham de dogmas do feminismo. Agora, uma parcela considerável de mulheres de classe média nos centros urbanos tem essas opiniões e é elas que vão fazer a propaganda, vão estar na frente de organizações e afins. Aí vem essa questão de novo. 10. O que é a esquerda? Ih, tá, aqui é o mais complexo que eu acho que eu vou discordar, porque não é exatamente a esquerda que financia a galera aqui. São conglomerados financeiros que financiam a esquerda e a direita. Tem think tanks dos dois lados de retorno de dinheiro. Renova Brasil na direita e open society na esquerda. Mas vamos ver o que ele escreveu aqui. Metafisicamente a esquerda é entropia. Politicamente a esquerda é a revolucionária e francamente a ideologia mais antiga do mundo. Mas a versão a esquerda é uma ideologia? Seria todo fenômeno disruptivo? Seria a esquerda? É isso que ele está tentando dizer? Problemática a definição. Mas a versão que a gente conhece nasceu a partir da revolução francesa. Você pode reconhecer a esquerda por dois princípios. A emancipação de todos os laços não escolhidos no momento e a igualdade. Como é que é? A emancipação de todos os laços não escolhidos no momento e a igualdade. Laços não escolhidos. Por exemplo, não escolhi nascer separado. Eu seria de esquerda se eu emancipasse achei meio complexo. Estaria dizendo que não há diferenciação de raças e é todo mundo igual. Aí seria um princípio de esquerda. Aboli as diferenças naturais ou supostamente sociais. Naturais, sociais, enfim. Peguei um exemplo acho que não funcionou direito. Enfim, vamos prosseguir aqui. Isso pode se manifestar no liberalismo, socialismo e religiões como satanismo e vertentes do protestantismo. Mas o impulso é o mesmo. Emancipação e igualdade. Agora entendi. Ou seja, tirar a tutela e as hierarquias entre as diferenças entre grupos sociais ou individuais e buscar a igualdade absoluta. Por exemplo, na questão do protestantismo, qual que foi o modo desoperante? Atacar a aristocracia da igreja, o clero. E depois, a partir do ataque ao clero, a figura principal, a cabeça da igreja, o papa. Ou seja, nada disso é válido. Todo mundo é igual, todo mundo fala direto com Deus, acabou e... Entendi. Então, a esquerda é a revolta contra a ordem, é a revolta contra a hierarquia. Acho que a gente pode dizer assim de maneira mais simples. Mesmo os movimentos de classe sexual, de gênero ou racial, que são considerados coletivistas, visam a emancipação de um grupo de pessoas das normas e convenções sociais. Ou seja, a gente tem um conceito específico para pessoas de gênero, se é mulher, se tem que gostar disso, tem que se vestir assim, a emancipação seria abolir essas normas e convenções sociais. Mesmo quando a esquerda dá privilégios aos seus aliados, é sempre em nome de uma igualdade. Eles tratam pessoas de forma desigual para criar a igualdade. Tá? Obviamente, a natureza é o maior inimigo da esquerda. Sendo esse o motivo deles buscarem o absoluto poder político. Você não pode mudar a natureza humana, mas pode fazer todo mundo mentir. Esse último ponto aqui eu achei o mais polêmico, o mais complexo. Não sei se eu concordo totalmente com ele, mas foi muito bom o texto, cara. Tem que refletir um pouco sobre esse último ponto aqui, ler pausadamente para entender exatamente o que você quis dizer com essa parte. é que ela abre parênteses para defender coisas muito extremas. Aí eu discordaria. Mas enfim, tá aqui o primeiro artigo do Cartas do Exílio lá no Substec. Quem quiser seguir lá, deixar o colaborar ali com o Cartas do Exílio. Enfim, gente, é isso então. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma para vocês. Colaborem com a discussão aí no chat se vocês discordam de alguma interpretação minha. Enfim, deixem os seus pontos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Falou!